Vamos conferir quando Glória Pires, fez seu primeiro papel em novela. Glória Pires era lançada ao estrelato há 44 anos em Dancing in the Days. Aos 15 anos, a atriz fez muito sucesso ao dar vida a jovem Marisa na novela de Gilberto Braga, que chegava ao fim no dia 26 de janeiro de 1979. O tema de abertura de Dancing e descantado pelas frenéticas já dava a ver como seria a novela, dançante, com a trama movimentada e ainda tendo a discoteca como um pano de fundo para contar uma parte da história da protagonista Júlia Matos, o Sônia Braga. Na novela de Gilberto Braga e com a direção de Daniel Filho, Júlia é uma ex-presidiária, que tenta se reaproximar da filha Marisa, Glória Pires. No entanto, é impedida pela sua irmã Yolanda Pratini, um Joana Fon, que foi a responsável por cuidar da sobrinha enquanto ela esteve presa. E foi na novela que lançou a era da disco no Brasil e ainda influenciou a moda em quase todas as mulheres queriam ter as meias coloridas de Lurex de Júlia Matos, que Glória Pires alcançou o estrelato. Apesar de, na época, já ser uma veterana nos folhetins, com três novelas em seu currículo as novelas, Selva de Pedra, O Semideus e Duas Vidas, foi interpretando por Marisa, uma jovem mimada e com temperamento rebelde, que ela explodiu na TV. No folhetim a personagem se casa com Beto, o Lauro Borona. A música João e Maria, eternizada na voz marcante de Chico Buarque, era a canção tema do casal. Glória e Lauro, que fez estreia no mundo das novelas em Dança e Indeis, continuaram amigos após o fim da trama. O ator faleceu em 1989, aos 32 anos. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas notícias dos famosos. Comente e deixe seu like.